Covarde foi preso por agredir e ameaçar a mulher. Ele colocou fogo, gente, em alguns documentos da vítima. Cadê? Me dá o áudio pra me ouvir o que ele disse. Tu vai me matar? Tu vai preso. É, tu vai preso, meu filho. Eu tô nem isso, eu vou te pesado. É, mas você não aguenta mesmo, não, ficar sem mim, não. Por que tu não arranja a mulher? Quando tu crescer, você vai saber o que ela fez. É, mas ela fez escondido. O cara lá, e agora ela tá, e aí ela me botar com o banheiro. Canalha. É um canalha. Ao vivo, Camila Rodrigues volta pra falar com a gente. É um canalha, Camila. Ele foi preso? Foi preso, sim, viu, Jaqueline? Ele fez tudo isso, essas ameaças, essas agressões contra a mulher, com quem ele tem um relacionamento há 11 anos, na frente dos dois filhos, crianças, 9 e 4 anos. Tudo isso na frente das crianças, sem nenhum pudor, sem nenhuma vergonha, ameaçando e agredindo fisicamente a própria esposa. Vou conversar com o Tenente Diego Moura, que tá aqui com a gente, pra dar mais esclarecimentos sobre esse caso, Jaqueline, porque foi por meio de um aplicativo, um aplicativo, que salvou a vida dessa mulher. Vamos primeiro explicar como é que tudo aconteceu. Esse homem bebeu muito, né, depois chegou em casa já violento, Tenente. Boa noite pra você. Sim, boa noite. As equipes da Oitava Batalhão com a Polícia Militar foram acionadas via o aplicativo Mulher Segura, ao qual é pra estar a mulher que sofre violência relacionada a lei maré de apenda pra estar acionando a Polícia Militar. A gente, pelo bairro de dependência, a gente deslocou nesse endereço, ao qual constatamos, né, a denúncia dela. Um indivíduo tinha ingerido bebida alcoólica, um indivíduo agressivo, possessivo, que teria xingado ela, ameaçado com arma de fogo, teria queimado todos os documentos dela, inclusive carteira de trabalho, histórico escolar, e teria lesionado ela, né, fisicamente. Aí constatamos, tivemos uma busca domiciliar, a busca pessoal, conseguimos estar encontrando uma pistola 9mm e uma espingada de pressão. Tem os áudios enviados por ela aí, a filmagem, essas agressões, xingamentos e ameaças foram na frente de uma criança, do filho de 9 e 4 anos, né, porque aí chegamos lá, um cenário de horror, só que a Polícia Militar, sempre vigilante, e através desse aplicativo Mulher Segura, conseguimos chegar rapidamente e estar evitando um feminicídio. E aí, isso já era, ele era um agressor contumaz, né, há 11 anos juntos, mas ele fazia isso, ele já era um marido agressivo, né, possessivo, já agredia ela, e dessa vez ela teve essa coragem de denunciar. Sim, relato dela, ele é um cara possessivo, agressivo, ciumento, o qual estava acusando ela de infidelidade, algumas coisas nesse sentido, xingando, e ameaçando mesmo, né, ameaça com a arma de fogo. E através desse aplicativo Mulher Segura, ela conseguiu estar entrando rapidamente em contato com a Polícia Militar, e a gente conseguiu estar refetando a prisão dele em flagrante. Um aplicativo que, inclusive, encurta muitos caminhos aí, né, que estabelece esse contato direto entre a vítima e a Polícia Militar, né, inclusive foi por meio dele que ela mandou esses vídeos, esses áudios. Sim, esse aplicativo Mulher Segura foi recém lançado pela Secretaria de Segurança Pública, juntamente com a OVG, e o Gabinete de Políticos e Sociais, na figura da nossa primeira dama, Gracinha Caiada. Esse aplicativo é para dar mais rapidez nesse atendimento, né, quer dizer, não é só a única ferramenta, é um plus a mais, né, quer dizer, tem os telefones funcionais da Polícia Militar, Polícia Civil, e com esse aplicativo também vai estar diretamente entrando em contato com a PBMJ da Polícia Militar, o qual vai estar deslocando a viatura com mais rapidez para estar chegando e estar evitando aí um crime maior. Agora tudo isso na frente de duas crianças, elas estavam apavoradas quando vocês chegaram? Sim, cenário triste, né, duas crianças presenciando essas agressões, tanto físicas como verbais, essa ameaça, injúria, né, xingou vários xingamentos, quer dizer, é um cenário, uma ideia que a gente acaba que fica horrorizado e está indo lá evitando um crime maior, que poderia evoluir, estava com arma de fogo e poderia estar cometendo feminicídio. Muito obrigada pelas suas informações, participação aqui. Jaqueline, ela teve a coragem agora de denunciar e já pediu medida protetiva, viu, para que ela se resguarde desse homem aí caso ele seja liberado. Volto com você. É aquela mesma história, né, só muda o rosto da vítima. Essa história de documento me trouxe à memória um fato em 2008, quando eu tentei terminar um relacionamento tóxico que eu tinha, a pessoa jogou meus documentos todos em cima de uma laje, de uma casa. E foi um trabalho muito difícil para resgatar esses documentos e depois a pessoa ainda conseguiu ir no banco e bloquear todos os meus cartões. Então, gente, eu estou aqui para dizer que é possível, sim, você, mulher, sair dessa vida difícil que você vive. No seu caso, mulher, não vai ser a primeira a criar os filhos sozinha, não. Entra na justiça, consiga a guarda dos seus filhos, suma da vida desse canalha, porque senão ele vai te matar. Olha aqui o exemplo, linda, maravilhosa. Deus refez a minha história e vai refazer a sua história também. Camila, muito obrigada. Tenente Diego Moura, um abraço para o senhor. Parabéns. Tenha dó desses canalhas não, viu, Tenente? Bater mulher, não tenha dó não, porque quem bate mulher é covarde, canalha, né? Eu tenho pavor por motivos óbvios que eu tenho pavor de homem agressor.